Olha, a Ush Subaru vai surpreender você. Você já conhece a linha de novos da linha Subaru. O que você não sabe é que eles têm aqui semi-novos e são carrões, né, Vilmar? Sempre carrões. Qual é esse daqui? Esse aqui é um Audi A3? Esse é um Audi A3, 1.8, é um ano 2005, completo. Câmbio mecânico, couro. Roda de liga leve, bonita também. Roda de liga leve, ar de tal, airbag, ABS, todos os itens de... Não falta um item, tudo que uma pessoa quer num carro tem no Audi, né? Tem no Audi. E o mais interessante, o valor dele. Essa é a melhor parte. Eu sei que você tá esperando o preço. Quanto? 33 por 32 mil reais. 32 mil reais a pessoa leva esse carro pra garagem? Leva o carro pra sua casa. E dá pra fazer uma ótima parcelinha, um bom financiamento? Temos ótimas taxas de financiamento. E traz o teu semi-novo, que o teu semi-novo entra como parte de pagamento. Promete avaliar bem? Prometo avaliar bem. Fazemos uma ótima avaliação. Gostei disso. O endereço dessa loja? Rua Brasília e Tiberê, 2405, aqui no Rebouças. E o telefone também? Trinta a dezesseis, noventa a dez. É o Uxha e o Subaru esperando por você, hein? Corre pra cá.